Boa tarde minha gente, gente, eu estou aqui no Porto Baé, a gente vai dar uma olhada, eu estava pescando né, mas eu falei, eu parei de pescar e para a gente dar uma olhada aqui no Porto Baé aqui gente, e também vamos na praia ver como é que está o movimento da praia, já está dando 6 horas né, mas vamos ver como é que está o movimento, gente aqui mais tarde vai ter festa lá, lá em cima lá, ó o palco lá, aqui é a cidade turística, sempre tem festa, sempre tem alguma coisa, é vento aí, e aí eu estava pescando uns peixinhos lá né, e se a praia acabar assim do povo ralear, eu falei, eu vou dar uma volta na praia, ver como é que está o movimento, né gente, aqui ó, aqui é a cidade que é linda a cidade, a cidade é muito bacana gente, é Barra do Gaças, Mato Grosso, e do lado do rio é Aragaças, Goiás, certo, e a gente vai dar uma volta aqui, a gente vai entrar até no rio também né, para mostrar para vocês aqui um pouco do movimento, a gente vai dar uma olhada lá gente, aqui é muito legal, cidade turística, aqui é Barra do Gaças, Mato Grosso, vamos dar uma olhada né, como é que está aqui, aí ó, aqui ó, é muito legal, aqui é Barra do Gaças, Mato Grosso, opa, já lá está descendo aqui, aí, vamos dar uma olhada aqui né gente, olha lá gente, aqui é cidade turística, aqui é Barra do Gaças, é lindo isso aqui, é um paraíso Barra do Gaças, Barra do Gaças é um verdadeiro paraíso, a gente vai mostrar para vocês, olha lá uma olhada aqui né gente, olha o pescador ali ó, vamos dar uma olhada aqui né gente, olha lá meu sapato dentro da sacolinha aqui, ok? gente, eu tirei o sapato tirei meu sapato agora, gente, e vamos entrar aqui e mostrar para vocês, olha o paraíso que é aqui, gente olha o que vocês verem aqui é muito legal, a cidade é muito legal olha lá, aí nós vamos entrar aqui, ó vamos dar uma olhada aqui, né, gente aqui é Barra do Garças, Mato Grosso vamos ver como é que está aqui, se não está muito fundo aqui, né entrar aqui, né tá novinho tem bota bora 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 gente, mostrando para vocês aqui, aqui é Barra do Garças é um paraíso, cidade turística gente essa praia é no centro da cidade bem no centro, no lugar mais movimentado da cidade não é retirada da cidade não, é no centrão mesmo é centrão de Barra do Garças aí aqui é centro de Barra do Garças mostrando para vocês aqui olha lá também vou tomar um banho daqui um pouco, gente vou tomar um banho também, né e curtir um pouco das águas aqui olha lá a cidade aqui é turística, gente aqui é cidade turística Barra do Garças, Mato Grosso e aqui, essa praia aqui, ó é centrão de Barra do Garças no centro no lugar mais movimentado da cidade centrão mesmo aí aqui é o Rio Araguaia aí aqui é o Rio Araguaia cidade turística Barra do Garças, Mato Grosso olha lá gente, o Rio começou a encher, hein começou a encher mais um pouco olha lá cidade turística, gente Barra do Garças tá é o Rio Araguaia r Cats É isso aí, gente. Vamos para o próximo vídeo? Vamos para o próximo vídeo. Aquele vídeo lá para o Esquinã. Vamos para o próximo vídeo. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Ok?